Modo partida, liga, eFootball, primeira divisão. É, você tá ligado, esse é o level mais alto do eFootball Mobile, primeira divisão. Só que hoje, com um desafio. Plano de jogo, opa! Plano de jogo e montar uma equipe, uma estrela. Sim, todos os jogadores, uma estrela. Vem comigo porque hoje o desafio é hard, filho. Bora lá! Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago, clique em apenas no link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas, por favor, não entre em mais de um. E se você quiser também acompanhar meu catálogo, também vai estar disponível na descrição, é só clicar no link para negociar diretamente comigo. Antes de tudo, não esquece, tá iniciando o eFootball agora. Já que eu tenho um time top, mano, bacaninha. Link na descrição e você vai falar com o PV, o cara que vende, compra contas de eFootball. Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio, beleza? Então é isso, vamos fechar. E uma coisa, esse desafio o cara me mandou lá no Instagram. Um salve aí para o Gustavo. E cara, você tá percebendo que minha voz tá horrorosa. Sim, eu tô um pouco rouco. Tô fazendo aqui para tentar gravar para você e não faltar vídeo. Então, cara, deixa aquele like, dá aquela moral. Tamo junto e vamos montar o time. Só bora! Time tá montado. Algumas peças do Brasileirão. Mano, todos os jogadores são uma estrela. Então, vem comigo. Cara, vamos meter ficha. Deixar esse time full. Só bora! Plano de jogo. O time tá 100%. Montado. 2.368 de força. Aqui no banco, tem dois jogadores que podem entrar como jogadores de reserva. Coloquei aqui, é, tem alguns jogadores do Brasileirão, como o meio campo tem os três, na verdade. Quer dizer, do meio campo pra frente, cinco. O goleiro, Lucas Perri. Bota fogo, filho. O cara é simplesmente um monstro. Vem comigo e vamos pro online. Agora o que eu quero saber. Jogar a primeira divisão. A gente consegue ganhar com esse time? Só bora, filho. Temos aí o primeiro... Jogo ladrão. Já tem um cara aqui que tá meio pago em futebol, filho. Então, tá... Meu Deus. Mano, o que é isso? Temos o centroavante aqui que tá legal? Temos. Temos o meio atacante que tá legal? A gente também tem. Então, vamos assim. Cara, que beleza, hein, filho. Eu já contava com isso, filho. Já contava. Então, é isso. Pra cima, o time do meu adversário joga com ponta. E vai ser tenso, filho. Tenso. Mas é isso. Bora. Temos aqui o primeiro adversário. Vamos pra cima. Ver se a gente já ganha um kick-off. Já vai ser complicado, mas é isso. Bora. Mano, a gente só quer ganhar, filho. Não importa se vai ser de goleado, de 1x0. O negócio vai ganhar. Bora. Já botou aqui o primeiro. Galera. A galera precisa de um pouquinho mais de time, ó. Beleza. Quase. Isso, garotinho. Ó. Lá. Não. Goleiro safado. Tá brincando, cara. A gente não vai ter muita chance, não, mano. Esse que é um jogador do mesmo time do... Do Messi. O time do backhand. Então, vamos ver aqui se ele sabe cruzar. Caraca. Opa. Aqui, ó. Chegou. Primeiro, hein. Agora sim, filho. 1x0. Mano, é isso. Só manter que a gente quer o quê? Ganhar. É isso. Vamos. Vamos pra cima. Meu atacante já abriu 1x0. Bora. Beleza. Aqui, ó. Meu zagueirão aqui, ó. Já deixou a bola. Lucas Perri. Só isso, filho. Parando o Cristiano Ronaldo. Nossa. Lucas Perri outra vez. Só bora, filhão. Cheguei. Aqui, ó. Opa. Isso, garotinho. Não deu em nada. O cara vai colocar aqui, ó. Ah, não, filho. Tá brincando, filho. Tá brincando comigo. O cara pegou a bola e deixou a bola escapar. Ó lá. Não tem o que fazer quando se joga a contra. Lá em cima. Hum. Se essa bola passa. Não sei não, hein. Não sei não. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Ha. Tá brincando, cara. Primeiro tempo. Nosso. 1x0. A gente chegou algumas vezes. E o Lucas Perri garantiu. Lá atrás, filho. É isso. 1x0. Só o básico. Ai, ai. Tô roubando aqui, mas a galera quer porque quer entregar. Beleza. Ah. Na mão do David Dege, cara. Tá lá. Garotinho. Andrei. Bora. Aqui, ó. Isso. Aqui. Ah. Fraco demais. Chute. Muito fraco. Sobe. No cabeceão. Que preste. Ah, não. Rapaz, mas a Konami precisa fazer um jogo melhor, cara. Na moral, isso não dá, não. Isso não dá. Deixa a bola passar debaixo da perna, mano. Qual? Beleza. Aqui, ó. Andrei Santos. Beleza. Aqui, ó. Nossa, mano. Vai. Só chega, mano. Chega e chuta. Isso. Aqui, ó. Vai. Ha. Ah, belezinha, garoto. É isso. Konami. Só não deixa a bola passar debaixo da perna do meu zagueiro de novo, cara. Só isso. 2x1. A gente tá tentando jogar de igual pra igual. E é isso. Bora. Por enquanto, vitória. Vamos tentar. Beleza. Tá aqui, ó. Show. Tá lá. Ha. Não, cara. Chuta, mano. Só chuta. Chuta. A bola é tua. Só chuta. Aqui, ó. Deixa eu ver o que o cara vai fazer. Isso. Cortou. Travou. Cortou. Travou. Bola voltou com ele. Isso. Tirou. Tirou nada. Bola ainda voltou com o cara. Tá brincando, mano. Olha essa sequência. O cara empatou no último minuto, mano. Tá brincando. Poxa vida. O time de guerreiro não conseguiu segurar o jogo. Mano, aquele cara teve a chance de fazer 3x1. O cara não fez. E a gente levou o empate. Brincadeira, Marreco. Primeira partida dos caras. A gente empatou. Dava pra ter ganho, mano. Na moral. Mas é isso. Vamos pro próximo jogo. Menos 5 pontos. E a gente garantiu ali mais um empate. Bora. Vamos continuar. Próximo adversário. Tá na área. Segunda divisão. Filho. Mano. É o momento, cara. A gente empatou a primeira. Merecia ter ganho. Mas é isso. Opa. A gente veio sem zagueiro. Mas o time tá querendo jogar, filho. Tá no hype. Bora. Time do meu... Mano, isso aqui vai dar um trabalho, filho. Vai dar um trabalho daqueles. Vamos tentar segurar esse cara aqui, ó. Beleza. Ó. Aqui. Só o básico, filho. Só o básico. Quando eu tô vendo a gente levar uma goleada aqui nessa partida. Isso. Negócio que... Os caras são meio cone, filho. A bola bate... E não sai redonda. Isso. Nossa, dá o passe. Quantas vezes a indecisão é letal em momentos cruciais? Beleza. Não. O passe era... E aí? Falta? Não. Tá brincando. Meu time tem muita zave. Vai. Aqui, ó. Isso. Já ia bater na trave de novo. Camilo. É isso. 1 a 0. Mano, vamos pra cima. Cara, o foco é vencer. Isso. Show. Vai lá. Ó. Isso. Andrei. Andrei Santos. No cantinho o goleiro pegou. Quem é esse cara? Chimeco, né? Ai, ai. O cara chegou primeiro. Agora é. Veja muita acuda aqui, ó. Isso, Lucas. Ha. Ah, beleza, garotinho. Bloquea. Bloquea. Isso. Tá aqui, ó. Ai, ai. Isso. Aqui, ó. Lá no meio. Ah, Andrei. Vai. Poxa, Andrei. Qual é, mano? Aqui, ó. Lá, Andrei. Aqui, ó. Será que pega? Isso. Acabou. Acabou o primeiro tempo. 1 a 0. Mano, vamos no foco, filho. No foco pra ganhar essa partida. Foco. Eu sei que esse cara da segunda divisão vai ficar, mano, enlouquecido se a gente ganhar essa partida. Já entregou de novo. É um recupero e entrega daqueles. Vai. Aqui, ó. Isso. Camilo. Mano, o Camilo bate com qual perna ele bate. Mas que a gente entregou outra vez, a gente se entregou. Camilo na batida. Ele bate com a perna direita, cara. Vamos ver aqui se o cara vai mexer essa zaga dele. Mexeu. Vamos ver. Aproveitar esse momento. Gosto que a galera aqui, né? Tá aqui. Mais um escanteio. Mais uma oportunidade. Isso, garotinho. Marcação. Bora. Mateus Nascimento. Camilo. É nosso. Ah, filhão. É isso, garoto. 2 a 0. Camilo. Vamos. Pra cima. Bora. É isso. Camilo. Vamos pra cima. Ah, não conseguiu. Vou marcar aqui, ó. Isso. Boa. Bora, garotinho. Ó, Camilo. Ai, a bola não passou, mano. Agora passou. Inclusive, aqui, ó. Ó, lá no Camilo. Vai. Goleiro safado. Impedido. Poxa, mano. Pegou com o leque, mano. Perguntei em minutos, cara. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Ha. Lucas Perfim. Beleza. Ó. Show. Ha. Cadê? Cadê? Chama o goleirão. Chama o goleirão. Eu cancelei o chute, mano. Nossa. Ronaldinho Gaúcho deu entre as pernas do cara, filho. De humilhação. Beleza. Ó, o cara ainda vai ter a chance de fazer um gol de escanteio. Agora sim, ó. Até o goleiro tá dentro da área. Tirou. Acabou. É isso. Vitória. 2x0, filho. É isso. Esquece. Eu sei que esse moleque ficou pedavela, mano. Na moral. Você tá tentando subir pra segunda. Quer dizer, pra primeira divisão. E pegar um time como esse. Tipo, uma estrela. Uma barrinha. E o time do moleque é top. Mano, sensacional. Vamos ver nossa pontuação. Tá aí. Subimos 14 pontos. Progresso, filho. A gente teve um empate e uma vitória. Tá aí. A sequência, ó. Empate de 2x2. E a vitória de 2x0. Vamos ver se o moleque desceu. Não. Continua na segunda divisão. Depois dessa, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Cara, desculpa a minha voz aí que tá quase morrendo. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se quiser mais desafios como esse. Só mandar lá no Instagram. Que a gente tá sempre lendo. Tamo junto. É isso. Valeu. Fui.